Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não tem essa não, Matheus Eu quero saber o que tu tá caçando aqui O que tu tá caçando com essa roupa, com essa arma Essa arma é de polícia, rapaz O que tu tá caçando com essa mochila Tu tá te querendo escolher, Matheus Matheus, tu é um cana, Matheus Fala logo, Matheus Matheus, meu dedo tá coçando Esse querendo na sua testa Depois de tudo que eu fiz por ti, moleque Tudo que eu fiz por ti Entendeu caramba, Matheus Eu salvei sua vida Prega bala nesse cara Cala boca, cê não grita com meu irmão, Matheus 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 Vai gritar, vai gritar, vai gritar Tem certeza que cê vai gritar Tá ligado? Mané, tu é um vacilão, rapaz Eu não quero te ficar Prima é o caramba, moleque Tu não me chama de primo, não, pode crer Tu não me chama de primo Só que o primo, não, rapaz Tu é um covarde Tu é um filho da puta Tu não é da minha família, não Já é Fica atividade, Mané Tu vai entender o que eu tô fazendo Vou entender nada, não Deixa todo mundo embora, deixa esse vacilão Não, 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 não Tu vai embora ninguém, profita aí, ô Como assim não vai embora ninguém, Matheus? Como foi, cara? Tu vai vir atrás Tu vai vir lá Como assim não vai embora ninguém? Como assim não vai embora ninguém? Hein? Tu não vai embora não, cara Eu chamei reforço já Os caras tão ouvindo aí Ah, tu chamou reforço pra prender a gente? E tá falando que a gente não vai embora? Como assim? Confia em mim, cara Confia em mim, cara Confia em mim, cara Confia em mim, cara Tu é o caramba, Matheus Olha o que que tu fez, Mané Tu tá querendo levar todos nós em cana, Mané Tu é um vacilão Não, mano, senão eu vou me foder lá, mano Por que que tu vai te foder? Ai, Thais, vai foder a gente É só tu se falar Não, calma Mané, é só tu falar que eles escaparam, beleza? É só você falar que eles escaparam Não tem essa de achar o reforço, não Eu não vou confiar em tu Por que que eu tenho que ir em tu? Por que que eu tenho que ir em tu? Por que que eu tenho que ir em tu? Hein? Confia, cara Sou teu amigo, sou da tua família Mané, não me chama de primo não, filho da puta Fala Não é meu primo, cara Matheus, não faz eu te dar um soco na sua cara, não, Mané Não me chama de primo não Calma aí, cara Puxa, morreu Baiano, tu tá vendo algum reforço aí, Mané? Cuidado aí, tu veio com a polícia aí, ó A gente vai sair daqui agora, Mané Tu não vai sair daqui, cara Tu não vai ficar aqui Que que tu vai fazer, Matheus? Tu vai ficar aqui, cara Que que tu vai fazer, Matheus? Vai fazer alguma coisa com ele, Matheus? Olha pra direita aí Que que tu vai fazer? Olha o tamanho da doze aí na sua cara Você quer que eu te dou um balaço aqui na testa agora mesmo? E aí? Vai me matar? Tu vai me matar, então Quer apostar? Então me mata Você quer apostar? Você acha que eu tenho medo de matar a polícia? Você acha que eu tenho medo de matar a polícia? Você acha que eu tenho medo de matar a polícia? Seu vacilão Aí, rapaziada Vamos embora, na moral Vamos embora Vamos embora Deixa esse lixo aí Vamos fazer isso então Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tá doido? Tá doido? Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tu tá escutando sirene? Baiano Você é novinha Pega o áudio e vai embora Eles tu vai embora Vai ficar aqui com esse cara? Vai embora logo Olha o reforço Olha o reforço Olha a sirene, tá escutando não? Vai embora Eu vou ficar aqui Agora tu vai atrás dele pra tu ver se não tu vai arrumar a guerra, beleza? Tu vai atrás dele Tu vai ficar aqui No lugar, rapaz Eu não esperava que você, seu traíra Se você, seu vacilão Tá ligado? Tivesse aqui como polícia Que negócio é esse de polícia, mané? Você chamou o reforço mesmo? Cara, eu não posso te Tu chamou o reforço mesmo? Eu não sabia que era vocês, porra Não dá pra entender isso, não Caralho Porra, não sabia que era vocês Eu vim atender a porra da ocorrência Eu vi que era vocês agora Pô, vocês tudo com a cara fechada estão aí Entrei Entrei lá de lá Na porra de lá Entrei como assim, Matheus? Tu vai me prender mesmo? Tá acontecendo aí Calma aí, calma aí, calma aí Entra na porta de lá, confia em mim Tá acontecendo aqui, cara Vai, vai, vai dirigir, vai dirigir, relax Entrei, cara, confia em mim Entrei Entrei, porra Vai tomar no cu, Matheus Bora, mano Empica lá Empica lá Empica lá Que que é esse cara aí, velho? É o RD que eu tinha te falado lá Ha, 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 ha Casinha caiu, rapaz Vocês podem rir agora, mané A parada vai ficar feia pro lado de vocês Ha, 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 ha Perdeu, perdeu Casinha caiu, rapaz Caiu É, caiu Caiu Isso aí É a gente, Matheus, seu nome? Esse cara tá falando com você aí, rapaz Deixa ele falar, deixa ele falar É a gente Tu não quer conversar não? Tu não quer conversar não? É a gente, Matheus, seu nome? Você me conhece de outro lugar? Meu nome? Agente Rodrigues Ah, Agente Rodrigues Hum Pode crer, Agente Rodrigues É Deve lembrar de mim Lembrei sim, acabei de lembrar É Você tirou aquele bigodinho, né Aquele óculos que tu usava e tudo mais Tchê, que dando disfarces aí Pode crer E aí, eu vou sair daqui Vocês vão me deixar aqui nesse sol quente? Pode sair Pode sair Pra onde eu vou? Quem que é esse cara aí, velho? Ih, tu não sabe não? Todo 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 cara que tu prende, tu fica perguntando quem é? É o seguinte, mano Quero saber quem que é Fala aí Entra lá no Sobe lá na delegacia, fala com os cara lá que o RD tá aqui Pode pôr Pra chamar os cara lá, vai lá, vai lá Você fica aqui Vai lá logo, mano Demora não, porra Tu vai me pagar, Matheus Tu vai pagar caro, viu, Matheus? Vai ser muito caro, moleque Eu arrisquei a minha vida A vida do Rafael Boost A vida do monte todo Pra te salvar Tu vai me pagar caro, mano Vou te explicar o que é isso Explicar o caralho, moleque Eu quero saber de nada, não Pode crer? Quero saber de nada Vou te explicar, calma Chega aqui Entra na viatura aqui Entra na viatura, rapaz Pra que que eu vou entrar nessa porra? Entra aqui, porra Pra que que eu vou entrar nessa porra? Onde tu tá indo, porra? Onde tu tá indo? Eita, também não sabe dirigir não, né? Nunca soube Vamos, moleque Fala onde tu tá indo Tô te tirando daqui, cara Tirando como assim, mané? Tu acabou de me prender? Eu tô te tirando daqui, cara Só levei você até ali Porque eu já tinha chamado o refúço Tô te tirando dali Tu é meu primo, cara Tu é minha família Tu não me chama de primo, não, moleque Tu é meu primo, cara Não me chama de primo, não, moleque Tá ligado? Nem você não querendo com o meu primo Você tá ligado? Você tá escutando o barulho dessa sirene aí, ó Tá ligado que as luzinhas lá ficam rodando, né? É tua cabeça que vai ficar ali rodando, pode crer? Cara, eu vou te explicar O que que aconteceu Eu não quero saber de nada, não, mano Eu não quero saber de nada Tem que saber, cara Tem que saber, cara Eu quero que você saiba, mano Por favor, explica Tem que saber de nada Não pedi nada aria, ai, 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 ai Encauta essa viatura Vai te f surher, beleza? Vai te surger Cê não vem atrás de mim, não Não vem atrás de mim, não Sérião Não vem atrás de mim, não Calma aí, cara Calma aí, cara Não vem atrás de mim, Não, moleque Calma, cara Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Porra, moleque Qual a parte de não vem atrás de mim? Você não tá entendendo Calma, espera, espera, espera Sua daqui Eu não quero explicação agora, não, porra Eu não quero explicação, não Calma aí, mano Escuta man Na moral Na moral, na moral Vai, fala Vai ficar falando na moral, porra Posso falar? Você vai me ouvir? Cara É Fica parado, porra Vai ficar rodando de um lado pro outro, cara Moleque, se eu ficar parado, eu vou te estourar Sua cara, moleque Não, não vai estourar minha cara, não Cara, tu lembra Naquela época que eu voltei pra cá Pra vingar minha mãe e tudo mais Que você me acolheu e tudo mais Eu já era policial ali Tu já era policial, moleque? Tu tá me enganando, tem quanto tempo, Matheus? Escuta, cara, escuta Quando eu vim da outra cidade Já fazia um tempo, já Eu fui emancipado Na outra cidade e tal E tu sabe que Que a família, na parte de lá, sempre Quis que alguém se tornasse policial e tal Pra que tu tá me olhando de escama, mané? Manda o papo reto Não fica gaguejando, não, não vem que se caô de papo torto Pra mim, não? Vai? Não, mano Eu vou resumir, então Eu fui emancipado Eu virei policial pela vontade da família E aí, quando eu vim pra cá Teoricamente Eu vim pra cá Fugiram da outra cidade E aí A minha missão Era de prender você De matar você Só que eu não consegui, mano Tanto que teve Me prender, me prender Me prender, porra Me prender, sai de perto de mim, mané Sai de perto de mim Calma aí, volta aqui, cara Volta aqui, volta aqui Para de correr, cara Volta aqui Por que que tu tá vindo até de mim, mané? Não tem mais nada pra conversar contigo, não Calma, cara, cara Você sabe o que aconteceu Tu é um traíra, rapaz Sabe qual a diferença de tu pra um menor? Nenhuma, seus vacilão Calma, calma Investigando você e tudo mais Só que Tipo Cara, eu poderia muito bem chegar E te prender E acabou, tá ligado? Foda-se Só que aí Naquela hora que eu reapareci Que eu vi que você estava em perigo Tipo, eu não me contigo, mano Tá meu tempo Tá da minha família, tá ligado? E aí Desde ali eu fiquei despedido Entre a polícia E entre o crime E eu não queria que você tivesse Descoberto desse jeito Tá ligado? E uma hora eu ia te falar, mano Porque tava muita coisa Tem uns caras que realmente Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu te fazer uma pergunta E tem uns caras que tão desconfiando Deixa eu te fazer uma pergunta, mané Deixa eu te fazer uma pergunta Final de semana agora Domingo É a festa do pesadão Tem polícia envolvida nisso, cara? Que eu... Polícia envolvida pra pegar vocês? É Que eu saiba, não Que tu saiba, não, né? Aí, mas deixa eu te mandar o papo Tu não tá nessa pista Da festa do pesadão mais, não Pode crer? Tu não vai na festa com a gente Tá me escutando? Ah, que isso, cara? Eu não quero ver tua cara Naquela biqueira Se tu brotar lá Tu vai tomar na cara O papo é reto, mané Agora você sai de perto de mim Não precisa vir atrás de mim mais, não Pô, tu vai me expulsar da biqueira, mano Mané Calado Não quero conversa contigo mais, não Porra, puta Que pariu, velho Tem que passar o rádio nos caras agora Pra vir me buscar aqui nesse caralho desse lugar Olha onde eu tô Sei nem onde eu tô Caraca Tem que passar o rádio pro... Pro baiano, mané Eu acho que agora eu já posso sair Porque ele deve ter rastreado a viatura do Matheus Que ele filha da puta E deve que tava aqui por perto Porque eu escutei sirene Mas parece que não tá mais, não Deixa eu passar o rádio aqui Qual foi, qual foi, qual foi Qual foi, baiano Qual foi, irmão Qual foi, qual foi Tá na escuta, mané Tu tá onde? Cadê a novinha? Vocês dois tão de boa? Tô de boa Tô em cima aqui do telhado Olhando Tu tá onde? Tu tá onde? Tá aqui na frente da biqueira Tá na frente da biqueira já? Pode crer, mané Eu tô aqui Tu tá onde, mano? Tô do outro lado aqui Desse esgoto aqui Com ligação no mar já Vou atravessar, mané E já tô chegando aí na biqueira Não, não Tem caô não, mané Pode deixar que eu vou de boa Tá pronto aqui Não, eu vou de boa, mané É do outro lado aqui Eu tô perto, eu tô perto Já é? Beleza A área aí tá limpa, né? Tá limpa, tá limpa Pode chegar Já é Se aquele cuzão chegar aí Tu mete bala, pode crer? O primo lá, não sei o que? Primo do capeta Se ele chegar aí Tu mete bala, já é? Então tá, beleza Não vai chegar aqui não Já é, tô indo Aí, agora é só Atravessar essa porra dessa água Ainda bem que aqui não tá fedendo muito Já tem ligação com o mar já Vamos nadar mais um pouquinho Porra, mané A biqueira tá logo aqui Eu vou entrar aqui por trás Eles falaram que tá em cima do telhado Então já vai ter visão minha aqui Já na hora que eu estiver chegando Ou eu também vou ter visão deles, né? Aqui eu não tô vendo ninguém, mané Cadê? Cadê? Não tô vendo ninguém aqui nessa porra Tá em cima de que telhado que essas porra tá, mané? Não tô vendo ninguém aqui Caraca, não tô vendo ninguém, mané Ali, ó Ô, novinha Baiano Caraca, mané Aí, cara Tá pra cá Tá tranquilo aqui, mané? Tá suave, mano Tá suave Mano, que ótimo Que ótimo que eu tô na filha da puta, mano Que ótimo que eu tô indo Você acredita que ele me levou na delegacia Mandou outro policial ir lá e chamar o reforço lá Tipo, falar com o delegado Será que ele tinha me prendido? E na hora que o policial foi Ele fez eu entrar na viatura e me tirou de lá, mané Aí depois eu vi que distanciei Eu saí fora lá da área lá e Ele quis levar no papo, tá ligado? Vem cheio de lero-lero Eu falei, não, sai fora, mané Não quero papo contigo, não Ove, desgraçado Cês fugiram de boa O cara é polícia, velho Ô, novinha Como que não pode fazer isso? Não tem essa de namoro mais não, tá, novinha? Tu não quero ver tu com aquele cara, não, tá ligado? Quero ver tu com aquele cara Não, agora não dá, cara O cara fechava aqui com nós, baiano O cara fechava aqui com a gente, baiano Aí se liga Vamos entrar, mané Vamos entrar Vamos conversar com a rapaziada aí Porque a gente vai ter que dar um jeito de sair fora daqui, tá ligado? Aqui agora tá sujo, mané Tá sujo aqui Mas pra onde que a gente vai? Não, pra onde a gente vai eu não sei, novinha Eu só sei que a gente vai ter que ir Pra algum lugar Tá ligado? O cara lá sabia onde era bequeira aqui? Ele sabia, ele fechava aqui, rapaz Ele ficava aqui com a gente Tá ligado? Ele ficava aqui com a gente Vem, Dudu Aí ele, tipo Era fechamento, mané Aham Não, não O maluco chega aqui Nós vamos ter que tirar daqui, velho Ele nem a pistola Ele tomou de mim, mané Vamos embora, vamos embora Polícia ali, polícia ali Eita porra Calma aí, calma aí, novinha Calma aí, calma aí Ah, não acredito Eu não acredito O que que tu tá fazendo aqui? O que que tu tá fazendo aqui? Vai embora daqui Vai embora daqui Vai embora daqui, rapaz Vai embora daqui Eu vou te matar Eu sei que é agora Eu vou te matar Eu sei que é agora O que que tu tá querendo aqui? Dona, me mata Me mata, vai Não manda não, rapaz Me mata, me mata Pessoal lá dentro, tem um pessoal lá, que tá desconfiado do meu parentesco com você, tá ligado? E os caras querem me apagar, mano, como queima de arquivo, pá, os caras, tipo, são corruptos, caralho. Eles tão nos esquemas aí, e eu sei o esquema dos caras. É bom pra tu aprender, foda-se, meu irmão, o problema é seu, tá ligado? A gente não tem ligação. Você pode me ajudar, mano? A gente não tem ligação nenhuma mais não, mané, eu quero que tu vai pra bala, tá ligado? Até tu, Nô? Lógico, pra ir no bom, eu tô retardado, tá ligado? Aí, vamos, mané, linha na pipa, foda-se você e os caras lá, agora você se vira. Não vai me ajudar, então. Você se vira lá, mané. Você é quantos caras? É quantos caras? Ah, mano. Não, primeiro vamos conversar, primeiro vamos conversar, vamos fazer um trato de homem pra moleque. Pode crer? De homem pra moleque? Eu sou moleque, dá para... É, tu é um bolo. Cala a boca, porra. Rapaz, não manda meu irmão calar a boca, não, mané, não manda meu irmão calar a boca, não. Se eu te ajudar, tu vai sair da cidade? Não vou sair da cidade, cara. Então foda-se, mané. Tu não sai do jeito, vai sair do mal, mané. Então morre. Vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, mané. Por amor, eu tenho minha tia que tá lá em cima agora, né, olhando pra gente, tá ligado? Ela tá vendo o que que tu fez, que tu foi a vergonha da família, tá ligado? Eu vou te ajudar, mané. Eu vou te ajudar. A gente vai apagar esses caras. Calma, Baiano. Calma, deixa comigo. Eu vou te ajudar. Mas o negócio é o seguinte. Eu não quero ver tu nessa cidade mais. Não adianta tu falar que não vai sair dela, não. Tá ligado? Não adianta tu falar que não vai sair dela, não. Pode crer? Não vou sair, mané. Adianta. A gente vai se esbarrar ainda. Tu tá me expulsando da parada de verdade. O papo é reto. O papo é reto. Cadê esses caras? Vamos aqui, ó. Vamos agora? Aí. Cadê o resto do pessoal, mano? O resto do pessoal é o caramba, rapaz. O negócio é só com nós aqui. O novinha, entra lá na biqueira e chama o Trincaxão lá. Já é? Beleza, beleza. Se o pé na cova tiver aí também, tu chama ele. O Rasgabush falou que ia sair com o Caipira. O papo vai ser reto, mané. O papo vai ser reto, Matheus. Tu vai... Tu já era, mané. Tu já é. Tu morreu pra mim. Tu morreu pra mim, teu cuzão. Aí, Baiano. Porra, mané. Fala, mané. Eu vou ajudar... Você vai na daquele cara? Eu vou ajudar ele a matar esses cuzão, tá ligado? É da merda isso aí, cara. Eu tô bolado com ele, só que no fundo, no fundo, eu tô ligado, porque a moleque é meu primo, aí eu tenho que ir. Só que ele vai... Família é osso, velho. Ele não vai pisar aqui, mané. Aí, seus cabeçudos. Vamos, a gente precisa de vocês. E aí? Levanta essas bundas daí. E aí? Não, tá passando ali, ó. Pica-pau agora. Ah, Trincaxão. Para de... Caramba. Tá pegando, aí, gente. Vamos, bora, mané. Corre, Peraí. Se eu tô no Trincaxão. O que que foi, Peraí? O que é essa porra aqui? O que que tá pegando, mano? Meu irmão, o que que foi, Trincaxão? O que que foi, Peraí? O que que tá pegando, falou? Pegando o que, mané? Tá cheio do nosso, tá cheio de problema. A gente tem que sair pra uma fita aí o mais rápido possível. Ô, Elanta, tá ali, Trincaxão. Ai, meu Deus. Não, não. Pera aí. Primeiro você vai me explicar quem que é esse Tonhonhonhão ali, ó. É meu irmão, mas... Sou eu que sou o Tonhonhão. Eu tô só o ódio, eu tô só o ódio. Deixa eu dar uma ideia, NTOHão. A gente vai dizer agora... Presta atenção no que que eu tô falando. E é isso mesmo que cês vão escutar. A gente vai ter que apagar alguns policiais agora. Se ligou? Mas é isso aí. A gente já faz quase tudo. Vai dar treta. Não, agora a coisa é séria, cara. Vai dar treta, a coisa é séria. Cusão do Matheus. Ui, meu caralho. Fala aí, porra. Eu só vou falar isso aqui. O Matheus é policial. O resto eu conto depois. Vambora. Pega suas armas aí e já vão sair fora. Ah, não. Mentira. Anda logo, pô. Anda logo. Pega tudo aí, ó. Vambora. Ô, Elanta, tá ali, Trincaxão? Tá, tá lá no fundo. Pode crer, então. Então já vou... Dois dias que eu pego de férias, eu já chego aqui. O maluco é polícia. Ah, cala a boca e vambora, mané. Aí, rapaziada. Papel seguido. Ai, meu Deus. Já tá pronto aí, ô, cuzão? Ih, ô, cuzão tá aí pra meter bala agora? Calma aí, essa bala. Se não quer, vou falar que eu já dei boa aqui, ó. E calma aí, Trincaxão. Tem um catário aí, vai. Calma aí, Trincaxão. Calma aí, Trincaxão. Calma, Trincaxão. Calma, mané. Ah, cita da puta, não... Aí, o negócio é o seguinte. E aonde que esses caras tá, mané? Cara, eles agora tão na boate. Na boate? Fazendo o que na boate, mané? Pegando pra pira, mano. Mano, tu acha que os caras são corruptos por quê? Porque dá dinheiro. Pega o dinheiro dos caras, mano. Pegando propina, beleza. Nossa, Didi é. E pra que que tu vai lá? Tudo aí só, hein? Tu tava nessa de propina. Cara, porque eles me chamaram pra ir lá. Ô, Trincaxão, tá difícil aí? Quietinho, hein, filho? Eles te chamaram pra ir pro esquema deles? Tu cega a bunda. É, só que eu não vou entrar, tá ligado? Eu acho que essa parada aí é pra eles me apagarem, tá ligado? Pode crer. Podia deixar eles te apagar, né, filho da puta? Fazer um favor, né? Faz assim, ó. Não, entra nessa viatura aí e pode ir na frente que a gente vai te seguindo, pode crer? A gente vai te seguindo. Ah, vem na viatura comigo, cara. Tá drogado? Tu acha que eu vou entrar nessa viatura aí, rapaz? Cê é doido? Cê é todo fodido aí, ó. Entra nessa viatura e já pode ir indo já, pode crer? A gente vai ficar de longe te olhando, mas é aquele lance. Depois não precisa de vir pro meu lado não, que eu não quero ver tua cara mais não. Já é, moleque? Aí, tem que achar, ó. Pega o Elantra lá e vai com o pé na cova nele. Já é? Novinha, baiano, vem comigo aqui no ar. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Não sei o negócio desse, esse maluco. Ai, caralho. Não bota mais nada. Aí, baiano, tamo chegando, mané. Cê vai confiando nesse cara aí, velho? Baiano, esquenta a cabeça não aí, aqui na boate. Trincaixão tá na cola aí? Vambora. E aí, tamo chegando aqui, hein? Tô com visão de vocês não, viado. Aí, aí. Pera aí que ele encostou ali, mané. Ele encostou ali, ó. Se toca, se toca lá por trás, né? Não, eu vou vir pra cá, mané. Eu vou vir pra cá, não vou ficar perto desse cusão. Fica um pouco afastado. Deixa o carro, deixa o carro. Lá no fundo, lá no fundo. Deixa aquele servidor aí, penacopa. De frente pro B, velho. Ó o vacilão ali, ó. De frente pro B. Cuidado com segurança ali na porta. Coloca a pistola na cintura, mané. Coloca a pistola na cintura. Coloca a pistola na cintura aí. Adeus, cara, velho. Aqui, aqui. Ô, Matheus. Lá no fundão. Qual é desses caras? Que que tu vai fazer? Eles tá lá dentro? Olha só, se liga só. Eles tão lá dentro. Eu vou lá dentro. Vou ver o que eles querem. Com certeza... Eu não sei o que eles vão falar, mano, mas... Mano, caralho. Eles devem... A gente deve vir aqui pra fora e tal. Então, me aguarda aí que eu já vou. Pode crer. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte. Deixa ele entrar lá que a gente vai ficar aqui. Se ligou. Só bicando ele. Aí, se a gente ver algum movimento estranho, o bagulho vai ficar doido. Já é? Vamos ver qual é o procedimento. Beleza. Ah, mas o dedo tá coçando, hein? Calma, calma, calma. Deixa ele lá, deixa ele lá. O Matheus já tá lá fora. Olha, um, dois, três, três... Que isso, cara? Que ameaça aí, cara? Quatro. Ei, 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 ei. Destraia esse, destraia esse, mané. Destraia esse, destraia esse. Estraia esse. Mete bala, mete bala, porra. Caralho. Matheus, vem pra cá, 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 vem pra cá. Tem quantos lá, Matheus? Tem quantos lá? Olha três, olha três. Quanto? Quantos? Olha três. São quatro, são quatro. Tem certeza? Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Caraca, mané, caraca, caraca. Deixa eu recarrega essa porra aqui. Vou ir pra trás do pilar, vou ir pra trás do pilar Vou ir pra trás do pilar, o cara tá ali O cara tá lá no fundo, o cara tá lá no fundo Cobre aí, cobre aí, cobre aí Correu pra onde, correu pra onde, mané? Tá lá atrás, tá lá atrás da boate Cuidado com a volta aí, ó Cuidado com a volta aí, mané Cuidado com a volta aí, ó Olha lá, rolando lá no fundo, olha lá no fundo Tem certeza que é só quatro, Matheus? Tem certeza que é só quatro? Na minha contagem eram quatro, mané Na sua contagem, né, seu mané? Caraca Mané, 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 vamos avançar Ali, 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 o cara aqui, aqui no alto, aqui, ó Aqui no alto, aqui no alto A hora que eu ia acertar, mané, a bala acabou, mané Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, ali, ali, ó Pega a cover aqui, mané Caraca Não, eu tô abaixado, mané, tô abaixado, tô abaixado Preocupa comigo não, ô, Baiano Fica atividade aí, tu e o trinca-chão, mané Tira o correndo aí, ó Vai que eu tô cobrindo você, Baiano Olha lá, os caras tá lá atrás da... Aqui, 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 ali, ali, ali Ali eu tô correndo aí, mané, atrás do carro, atrás do carro, Baiano Abaixa aí, Baiano, abaixa aí, atrás do carro tem, mané Caraca, mané, puta que pariu Desce o dedo, desce o dedo, desce o dedo Vai, vai, desce o dedo, desce o dedo Caraca, mané Tô escutando os homens também Não, só que agora se a gente começou, a gente vai ter que terminar, mané Começou, vai ter que terminar, me cobre as costas Me cobre as costas, eu Aqui, 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 ó O cara tá aqui, mané, o cara tá aqui Tem uma viatura aqui também, pô Olha lá, o cara tá lá do outro lado É só polícia que tem ruim, mané É só polícia que tem aqui, tá ligado Cuidado, Baiano, cuidado, Baiano Desce o dedo, Baiano, desce o dedo, desce o dedo, mané Desce o dedo, desce o dedo Caraca Mané, um correu pra cá, um correu pra cá, mané Um correu pra cá, um correu pra cá Correu pra cá Baiano, tu consegue pegar o carro, Baiano? Cadê esse piloto da ajuda, mané? Vou pegar o carro, eu vou pegar o carro, não vai ter jeito Vai, 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 tô indo, tô indo, tô indo Cadê os caras? 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 Mané, tô achando que tá em cima dessa porra, dessa ponte aqui, ó Tô atrás de tu, tô atrás de tu Ali, ó, ali, o cara ali, ali, o cara ali, mané Tá baixado, tá baixado atirando lá embaixo Já era pra ele, já era pra ele Já era pra ele Tem mais, será? Caraca, mané Eu creio que não, não era só quatro? Já foi os quatro, Bacilão Tô chegando no carro, eu tô chegando no carro, eu tô chegando no carro Cadê o baiano? O baiano tá na escuta, baiano? Tô chegando no carro Mané, ô, Matheus, vem pra cá, Matheus, vem pra cá, vem pra cá Mano, tô descendo, tô descendo, tô descendo Eu vou entrar debaixo, eu tô debaixo da ponte aqui com o Matheus, pode crer, vocês dão um jeito de sair fora Já é? Já entrei, Bacilão, levaram o meu carro, velho Tá pra onde? Você levou pro carro, pô, entra, entra, entra Vai, vai, segue, segue Vem, vamo, 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 vamo Puta que pariu Fizeram cover no carro dele Debaixo da ponte, tá debaixo da ponte Não desliga o rádio não, mané, não desliga o rádio não Não, tô debaixo da ponte aqui, mano Não esquenta comigo não, já é? Esquenta comigo A gente tá aqui na ponte, a gente tá na ponte Já é, já é, já é Já era todo mundo lá? Foi todo mundo? Foi todo mundo? Aí tá vindo cana, tá vindo cana, hein? Tá vindo cana aqui? Porra, mané, caralho Espalha, 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 mané, espalha Entra dentro do carro, senão vai pegar o aluno Não, que entra dentro do carro, mané, espalha Os canas tá tudo vendo desse carro aí já Só espalha, só espalha Vai, baiano, caralho Muito cana, muito cana, muito cana Pode tirar lá pro outro lado Tomar no rabo desses caras, velho Matheus, tu já segue seu caminho já Ninguém tem mais nada contigo, não Onde é que tu tá, RD? Deixa comigo, baiano, deixa comigo Senta a cabeça comigo, não Beleza, eu tô saindo fora, vou entrar Já é, já é Caralho, velho Só não sai do rádio Mano, vai largar ele lá sozinho Porque você é irmão desse cara, vacilão Volta de dar voto nessa porra Vamos buscar ele, ô seu lixo Trincaxão, conversa direita Conversa direita aí, trincaxão Foi eu que pedi pra deixar aqui, mané Esquenta a cabeça comigo não Tá maluco Fica frio aí Caraca, vim correndo da onde Eu tava até a biqueira E tinha polícia atrás de mim Puta que pariu Os caras nem atenderam o telefone Eita porra, só falar nessa caralho De telefone, essa porra toca Alô, alô, alô Quem tá falando? Ah, aí, aí, aí Resolveu me atender, cara? Quem tá falando, porra? Resolveu me atender Cadê seu mecânico? Conta pra mim aí Gordinho? Gordinho tá aqui Não tem um mecânico particular aí, não? Gordinho tá aqui na biqueira, ô cuzão Quem tá falando? Tá aí na biqueira? Você tem 50 milhões Tu roubou 50 milhões de mim Tu ainda tem mecânica ainda particular Tu tá achando que ele tá aí na biqueira Tu tem certeza disso? Dá um salve aqui pra ele Dá um alôzinho pra ele Vai, ô vagabundo Fala com ele aí, vai RDzinho, não vem, mano Não vem Você quer matar todo mundo Não vem, mano Como assim? Como assim? Como assim? Cadê tu? Cadê tu, gordinho? Gordinho, gordinho, gordinho Cadê tu? Gordinho, gordinho nada, filhão Pegou teu mecânico, rapaz Pegou teu mecânico É hoje que vai ter vingança Quem tá falando, porra? É o Alisson, moleque É o Alisson, você não matou meu irmão? Ah, filha da puta O que que tu tá fazendo com o gordinho? Onde tu pegou o gordinho, mané? Onde tu pegou o gordinho? Filhão, eu entrei dentro da tua quebrada E peguei ele, mano O cara tava moscando aí, filhão Tu veio aqui pegar ele? Fui pegar ele, cara Tu pega e deixa o cara Do geral querendo te matar E se aí, deixa o cara só Eu falei Porra, gordinho Eu falei pra tu não sair daqui, mané Puta que porinho Aí, aí, David Dá um bicudo, dá um bicudo nesse cara aí Não bate nele não, arrombado Não bate nele não Onde que tu quer que eu vou pegar ele? Onde que tu quer que eu vou pegar ele? Filhão, filhão A gente vai trocar uma ideia pessoalmente, né? Que é o bonde todo reunido agora Que eu vou levar ele Só não te garanto levar ele inteiro Inteiro eu não sei não Mas vamos ver Tu quer o bonde todo? Beleza Presta atenção onde tu tá pedindo Tu quer que vá o bonde todo, né? Já é, mané Já é Onde tu vai levar ele, mané? Onde tu vai levar ele? Eu vou levar ele Deixa eu ver aqui Acho que Nossa Biqueira mesmo Vamos Nossa Biqueira Não foi onde eu peguei ele? Vamos lá, vamos aí Não, aqui tu não vem não, vacilão Aqui tu não vem não Tem certeza? Então eu já sei Já sei um outro lugarzinho Já sei um outro lugarzinho Que se cantatina Ninguém vai ouvir Eu vou te passar a localização Sabe um observatório Abandonadinho aí? Vou te passar E se encontra lá Tu tem 20 minutinhos Pra chegar lá Quê? 20 minutos? Filha da puta Eu já tô indo Se tu fazer alguma coisa Se tu fazer alguma coisa Com o gordinho, maluco Você já fica ligado Não, morrer tu já sabe Tá ligado? Morrer tu já sabe Mas eu vou atrás até da tua família Tu vai aprender a mexer com Família dos outros Seu cuzão Fica aqui Dá um dificulto nesse cara Para de bater nele, porra Para de bater nele Para de bater nele Para, para, para Não, não Daqui a pouco não é esse trauma Então, tô te esperando aqui Tem que chamar o trincaxão Tem que chamar o baiano Tem que chamar essa galera toda Tem que chamar essa galera 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 Obrigado.